O apóstolo introduziu o seminário fazendo a apresentação do diretor nacional de cada departamento. De seguida, falou acerca de santificação, fazendo menção também ao novo derrame da unção de Deus, para o qual toda a liderança precisa de estar preparada. Outros temas falados pelo apóstolo foram proteger os novos convertidos e poder de trabalhar em equipa. Após um breve intervalo, cada departamento dividiu-se em várias salas, para que os diretores nacionais pudessem dar breves lições para cada diretor passar depois à sua equipa. No final, todos saíram bastante animados e com um encontro marcado para 23 de maio. E aí E aí E aí E aí